Fala, povo delíteo aqui, quem fala é o Rankine, seja muito bem-vindo a mais apesar de Bordalenses 2 e fazem 84 anos que eu não gravo um vídeo Pois é, 3 semanas pra ser mais exato, as primeiras 2 semanas é porque eu viajei para resolver tretas Ah, semana passada eu não consegui gravar porque quando eu cheguei as tretas daqui não estavam resolvidas, olha só que legal Então eu tive que resolver tretas, mas agora estão todas as tretas resolvidas, voltamos para a nossa programação normal O que eu vi aqui é uma transfusão corrosiva, eu quero, muito obrigado Como é que foi as semanas de vocês, as minhas semanas foram, cara, enquanto eu estava viajando estava legal Eu consegui descansar um pouquinho, além de resolver as tretas que eu tinha para resolver E eu votei hoje, né, foi legal votar, exercer o seu papel de cidadão E eu tenho mais coisa para falar da votação do que eu tenho coisa para falar do... Puta, peguei a... Eu peguei a missão do Stash, né, eu sou burro Eu peguei a missão do Stash, né, eu sei o que é que eu tenho tudo Deixa eu pegar para ver o Stash É, deixa eu pegar logo esse Stash Olha, eu tenho... Hmm... Oh, porra! É um shame de 80% que eu coloquei lá, eu lembro. E... Legenda-lhe-me a primeira classe maior de... Não, não vou pegar essa aqui. Eita, porra! Pronto. Cara, na votação só tinha eu e mais um mano de máscara. Porque, né? Covid acabou. Só não avisaram pra gente. E... Na minha frente tinha um mano que não parava de falar o tempo todo. E atrás de mim, na fila tinha uma velha que odiava pobre, velho. No lugar que eu fui votar uma escola numa área um pouco mais pobre da cidade, né? E... Mano... A mulher, ela foi com uma roupa de madame. é... É a patricinha... É a velha patricinha rica. Foi com uma roupa de madame. Um saltão alto, batom, esse caralho. Lógico que não tava de máscara. E ela foi com uma amiga dela, mano. Ela só... Falou merda. Eu peio. E eu vou... E eu vou... com uma barbaridade muito horrenda, cara. Meu Deus do céu. Não sabia que uma pessoa conseguia falar tanta merda em uma respiração, cara. Cara, ela falou... Eu nunca levaria o meu filho nessa escola. Não tem nem laje. Imagina quando chove e deve alagar tudo. Você acredita que eu tive que estacionar o meu carro na lama? Porque não tem... Mano, ela reclamou e reclamou. Ela não parou de reclamar. E ela tava falando com a amiga dela como se eu não tivesse na frente, tá ligado? E Deus me abençoou com uma habilidade que é entrar quieto nos lugares e sair calado. Porque se eu falasse o que eu tava pensando daquela mulher, mano, o PM ia ter um dia muito divertido. Puta que pariu, cara. Que mulher chata do caralho, velho. Nossa Senhora. Humilhando o trabalhador, velho. Falando que o lugar era uma bosta. Falando que... Que tava se sentindo... Ah, nossa, aqui é perigoso. Eu estou me sentindo no meio de marginais. Cara, terrível, mano. Terrível. Uma verdadeira filha de uma puta. Me deu uma raiva do caralho. Mas eu sobrevivi. Né? Rank não sobrevivi mais uma vez sem fazer absolutamente nada. E... E velho... Cala a boca, bro. Onde eu tô falando? Onde eu tô falando? E velho... O cara da... Essa... Essa era a mulher que tava atrás de mim na votação. O cara que tava atrás de mim na votação... Era um guela solta, cara. O filho da puta não parou de falar também, velho. Ele tava conversando com a mulher dele, né? Falando coisas idiotas, coisas de casal. Tipo, eu não tava prestando atenção porque a raiva não me deixou. Mas aqui, você fica prestando atenção em conversa alheia. Mano, não tem o que fazer. Eu tô parado numa fila. O que que eu vou fazer? Tampar os ouvidos? Mas assim... O cara tava falando com a mulher dele, falando coisa besta de casal. Socorro, né? E... Ih! É um caos, chico. Corre, 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 corre. Death trap, socorro! E... A mulher que tava trabalhando na... Pra garantir que a fila, né? Não... Não virasse um caos. Ela passou oferecendo uma... Uma colinha, né? Ela falou... Alguém precisa de colinha pra anotar o número dos candidatos? Mano, o velho nem olhou. Ele viu a mulher passando a colinha, né? Que tava em branco, pra você anotar o número dos seus candidatos. E o cara falou... Boca de urna na boca da urna? Isto é crime, menina! Meu Deus, isto é um crime! Cara... Foi Deus. Deus passou do meu lado e falou... Cale a boca. Deixa ele descobrir. E cara, eu fiquei olhando pra ele assim, tipo... Com o meu olhar padrão, a... Broface... Padrãozona. Até que ele mesmo, né? Descobriu. Ah, tá vazio! É pra você anotar o negócio! Hahahaha! Oh, nossa! Como eu sou bobinho! Mano... Ah, velho... Enfim... Pode parecer uma coisa tipo idiota, saca? Mas cara, isso me dá uma gastura, mano. Mano, isso me dá uma gastura, velho. Que o cara subiu uma azia. Só de ter visto esse cara existindo e... Nossa, mano. Enfim... Mano, acho que você devia passar no psicotécnico pra votar, velho. Na moral, cara. Mas aí só ia ter tipo, sei lá... 100 mil votos na escanagem. Puta que pariu, cara. É muita... Mano, o cara tava se sentindo na Disney, velho. Sei lá. Tava se sentindo no playground. Tava brincalhão no momento... Mano, o povo só queria votar e ir pra casa. Tá ligado? E o cara tava piadista se sentindo na Disney. Falando merda, falando alto. O cara até mexeu no ventilador lá, mano. Tipo, tinha um ventiladorzinho na parede ali. Nossa, tá calor, não é? Ele tentou ligar o ventilador. O ventilador não ligou ali. Não funciona essa porcaria. Ah, minha nossa. Aí ele olhou pra minha cara. Tem que passar calor, né? Eu falei... É. Aí ele viu que eu não tô de papo. Então ele virou pra frente pra mãe dele e continuou conversando. Meu Deus do céu. Essa mulher é uma santa, velho. A mulher desse homem é a reencarnação de Buda. Puta que cara chato, velho. Mas, tirando a minha, né... A minha vontade de morrer do cara. Ih, super beres, monstro golai. Vou te ajudar o menino golai a crescer. Cresça, menino golai a crescer. Nem, nem, não! Eu vou ter que matar ele, senão ele vai morrer. Aí, a XP. Obrigado. Que caralho, velho. Que vontade de dar um... Kamehameha. Preciso de cura. Na moral, velho. Eu não ia prestar se tivesse super poder não, cara. Eu não ia prestar se tivesse super poder não, cara. Eu ia evaporar aquele mano da existência. Aquela velha nojenta também, cara. Que velha nojenta, mano. Humilhando os trabalhadores, falando... Mano, eu tô puto até agora. Vocês podem perceber, né? Que eu estou extremamente puto. Eu não quero nada disso, Merc. Todos os comentários. E respondo também. Respondo às vezes na conta da Elite e às vezes na minha conta. Jesus, velho. Zerg Rush. Tirando isso, tipo... Na minha viagem foi tudo tranquilo. Eu comi num lugar que eu nunca tinha comido antes, que foi no Pizza Hut, né? Foi ok. Eu comi... Eu não comi pizza no Pizza Hut. Eu comi uma... Porque o Yo Boy está de dieta. E... Cara, tinha um... Tinha um combo de pizza lá com Coca-Cola e Bread Stick, que eu não pedi, mas quem estava comigo pediu. Eu pedi asinha de... Eu pedi asinha de frango. Eu pedi pedacinho de frango, sabe? Eu pedi seis pedaços de frango. Mas não veio frango. Veio... Pimenta. Com tempero de frango, cara. Puta que pariu, cara. E você, ô Sarcastic Slab. Eu quero que você... Venha a falecer. Pfff. 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 Ele morreu de cringe, velho. Pfff. 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 Pffe. Pfff. Foi, tipo, foi uma dorzinha que... Tá ligado aquela dor depois que você faz muito esforço? Então, foi uma dorzinha pra me lembrar de que eu tive uma boa refeição. A companhia, né, que eu tava acompanhado foi melhor do que a refeição. Então, tipo, foi tudo bem. Tudo bem quando acaba bem. É isso que eu quero dizer. Foi mal pela rota. Aí, quando eu voltei pra casa, eu resumi as minhas... As minhas atividades, né? Resolvi as tretas aqui e agora tá tudo sob controle. E... É, tá tudo tranquilo. Ai, caralho. Agora é só continuar vivendo. O que... Brick, você vai me deixar aqui, meu lindo? Brick? Brick? Um res, por favor? Morri de cringe. E vamos falar de coisa boa. Vamos falar de desenho japonês. Então, a temporada de... De outono, né? Que tá agora temporada de outono. De anime tá... Tá gigante, cara. Mob Psycho 3... Vai ser brabo. Vai lá, Brick. E... O que mais que tá bom? Mob Psycho 3... Vai ter um monte de anime de fantasia que eu vou esquipar. E... Vai ter um... Vai ter um Gundam, cara. Vai ter um anime de Gundam. Tipo, pra quem não sabe, né? Eu tenho um... Um Guilty Pleasure. O que é um Guilty Pleasure? Guilty Pleasure é um prazer que você se sente culpado por ter. Vou explicar o conceito pra vocês. Tá ligado aquela pessoa que é diabética? E ela não pode de jeito nenhum comer doce, que o grau de diabetes dela é fudido. Mas o prazer escondido dela é pegar um pedacinho de chocolate ao leite e deixar derreter na boca. Por mais que isso não seja 100%, né? Por mais que isso não seja 100% bom, também não é 100% ruim. Porque é só um pedacinho de chocolate. Se ela fizer esporadicamente, não tem tipo problema. Tipo, tem problema, porque ela é diabética. Mas não tem 100% de problema, então. Isso é um prazer escondido. Isso é um Guilty Pleasure. É um prazer que você não se orgulha, mas... Mas você tem esse... Esse... Esse prazer na sua vida. Carrega, please. Não tem Second Witch no Beacon? Me revive, briga! Filha da puta! Enfim. Cara, esse é o meu Guilty Pleasure. Eu gosto de assistir anime ruim. Mas... É... O que que, pra mim, categoriza um anime ruim, né? Categoriza... Anime ruim, porra. Tipo, uns estúdios bosta, com uns animes genéricos. Tipo, eu reencarnei como uma espada, né? Que é o... Que é o... E secai da temporada. E secai é um gênero de... De anime em que... O protagonista, ele reencarna em um mundo novo. Ele morre. Provavelmente ele é atropelado por um caminhão. E... E ele morre, ele é reencarnado em um mundo novo. Então, eu adoro esse gênero. Esse gênero foi popularizado por Sword Art Online. Mas ele já existia antes. Brinca, eu devia deixar você se fuder. Porque você não me ajudou a reviver nenhuma vez, seu bosta. Mas, né? Fazer o quê? E, cara, tem um desenho. Um anime. Que é... Eu reencarnei como uma espada. Cara, é o genérico do genérico de fantasia e secai. Mas, cara, eu vou devorar isso como se eu fosse uma pessoa faminta. Com alergia a pimenta. Comendo pedacinhos de frango apimentados no... No Pizza Hut, cara. Meu Deus do céu. Como eu vou comer aquela porra? A animação... Geralmente, esses animes ruins aí... Eles têm uma animação muito bunda e inconsistente, saca? Mas esse tem uma animação boa, além de uma trilha sonora boa. Então, tipo... Vai ser uma... Vai ser, tipo, uma refeição... Completa, digamos assim. E um outro Guilty Pleasure que eu tenho é que eu gosto de Gundam. Eu gosto de Mecha. Ah, vai. Meus animes favoritos são Gonellaga e Evangelion. Será que eu gosto de Mecha? Talvez eu goste de Mecha. E... Ah, eu tenho que dar turninho ali. Então, cara, Gundam... O último Gundam que eu assisti foi do mainline lá do Blood Orphans. Quem não é... Quem não é viciado em Gundam não vai entender. Mas foi um Gundam muito bom, cara. Puta que pariu. Mas os Mechas eram feitos em 3D. Vai lançar um anime de Gundam novo? Que é a Bruxa de Marte... É... Parece que é... Não sei o que é da Bruxa de Marte. Deixa eu ver se eu tenho um nome fácil aqui. Aqui. Mobili Switch Gundam... Pera aí. The Witch from Mercury. A Bruxa de Mercúrio. Cara. Animação. Mechas 2D. Oh! Jesus Cristo. Eu não vejo um Mecha 2D desde Gonellaga. Desde 2009. Puta que pariu. Eu tô empolgado. E lançou um prólogo do bagulho ainda que... Oh! Chefs Kiss. Na moral, se você nunca viu o Gundam... É feito no universo paralelo esse... The Witch from Mercury, né? A Bruxa de Mercúrio. É feito no universo paralelo de Gundam. Então você não precisa ter assistido desde o primeiro anime de 86, tá ligado? Pra saber... Até menos. De 70 e pouco. Pra saber o que que tá rolando, entendeu? Então, cara. Se você tiver a oportunidade, assiste Mobili Switch Gundam The Witch from Mercury. Cara. Você não vai se arrepender. A animação é sensacional. O que brilha em Gundam é as tretas políticas, o drama e também os robôs gigantes. Não vou mentir porque robôs gigantes é foda pra caralho. E, cara, assiste. Esse Witch from Mercury é puta que pariu. Só de ver o prólogo, mano. Eu fiquei marejado assistindo o prólogo, cara. Não é um tearjerker, né? Que a gente chama. Que a gente não. Que é otário que nem eu que só que fala termo em inglês. Chama. Que é um bagulho emocional pra te fazer chorar, tá ligado? Tearjerker é uma expressão que é, tipo... É um bagulho emocional forçado pra te fazer chorar, tá ligado? Não é só isso, tá ligado? O bagulho é bom. É bom. Assiste. Cara, essa é a minha recomendação da temporada. Isso e Mob Psycho terceira temporada. Se você não assistiu Mob Psycho nunca na sua vida... Assiste a primeira temporada, tem três episódios. A segunda tem treze também. Então você vai ver aí uma temporada de um anime ruim, né? Você vai ver um anime bom na quantidade de episódios de uma temporada de anime ruim, entendeu? Então, cara, assiste. O bagulho é bom. Mas não é só bom. É bom pra porra. A melhor cena de luta que eu vi em alguma coisa animada é do Mob Psycho. Tá na segunda temporada. Quem sabe, sabe, né? Mas se você quiser procurar, procura Shimazaki Fight. Né? S-H-I-M-A-Z-A-K-I espaço F-I-G-H-T. Procura isso. Mano, é uma luta com teletransporte em que a câmera fica... É sensacional. É, não tem como descrever. É um bagulho surreal. E vale 100% a pena de você gastar tempo da sua vida no Mob Psycho, porque é um puta anime bom do caralho. Então, a terceira temporada tá lançando aí. Esse Gundam Witch from Mercury também vai ser bom. E é isso que eu recomendo. Ah, e se você quiser ver um anime ruim, que é bom, ver esse Eu Reencarnei em Outro Mundo como uma espada ou uma merda desse tipo, saca. É ruim, mas é bom. Entendeu? Tem música boa. Tem gráfico bom. Tem uma animação fluida. Então, tipo, pra mim, eu acho que vale a pena... Se você quer matar um tempo, quer assistir alguma parada, saca? Ok. O arco-aspeuta de botões de bordo alunos entre todas as máquinas em um área médica, então essa garrafa de pardo também possa ser apontada no meio dos lados dos lados. Nossa, tô sendo vitimizado aqui, véi. Eu esqueci que esse mod de bordo alunos deixa o jogo mais difícil. Por favor, dá pra recarregar? Eu vou atirar. you know, critico, pronto. Ah, eu tenho um death trap, né? O que eu tô fazendo? Death trap? Socorro! Quer dizer, socorro? Hum, some. Tem outro quiosque aqui, Angel. E aí Uh, uh, uh! Ele desvia! Ele... Toma, safada. Olha o Death Trap ali, fazendo vítimas. Ih, ele morreu. Ok. Ok, Death Trap. Você pode descansar, eu consigo me virar sozinho, mais ou menos. Corre com a tia na casa da tia, corre se põe na casa da avó. Como é que é o resto da música? Ali em cima o branco cai no chão, mas puder no meu coração? É isso? Eu esqueci. Faz muito tempo. Corre! Não! Não... Não! Não! E aí Então, essa é a recomendação do Rankino pra vocês, tá? Se vocês forem assistir, me contem aí nos comentários o que vocês acharam, porque na moral, velho... O bagulho vai ser bom Aquece o pocket watch, rapidamente Lixo, lixo e lixo Opa Hum, Fire Burst Agora, infelizmente, você vai falar em voz do Jack até chegar à porta de segurança Eu vou te dizer o passaporte para abrir no momento adequado Testamento, testamento, um, dois Um, dois E agora eu tenho a voz do Jack Ótimo Eu realmente pensava que você poderia esconder de mim, Grinchel? Isso é quase o pensamento Desculpe sua arma! Diga o corpo de seu amigo Diga! Eu vejo você também Eita porra Agora o bagulho começou a ficar louco Então é isso aí Mano, foi rápido o vídeo de hoje, né? Que bom que vocês curtiram Porque eu também curti Um beijo, um abraço Até semana que vem Meus lindões Mua Mua! Tchau 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 Tchau